Hai! Você tá confessando! Ó a tira intenção de chamar o cara de vagabundo! Vou chamar, rapaz... Eu sou um paladinho, pastor de nós! Iτα a minilha, rapaz! Eulio! Danilo, rapaz, voce... Não te dá para mim, rapaz... Josue... Deportado! Oi, p generated! Vai ao contraência! Vai ao contraência! Nossa, prontos! Nossa,いつ é maluco! Jac слышional! Para! 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 Para!цев para! Para, para... Para! Para! Eu mandei ele tirar o capacete da cabeça Eu mandei ele Eu não sou vagabundo não 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 Você não está resistindo, você está preso Você está preso Ai rapaz, eu não vou separar É por que isso? Calma, eu estou começando a ver Calma, eu estou resistindo ainda Não, não está resistindo não